Se você jurar que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher a urgir Assim não vou deixar Se você jurar que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher a urgir Assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade Agora estou sabido, não vou atrás de amizade A minha vida é boa, não tenho o que pensar Por uma coisa à toa não vou me regenerar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar O que eu posso fazer é se você jurar Arriscar a perder ou dessa vez então ganhar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar O que eu posso fazer é se você jurar Arriscar a perder ou dessa vez então ganhar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar O que eu posso fazer é se você jurar Arriscar a perder ou dessa vez então ganhar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar E a mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar Tchau, tchau.